Olá, o pessoal está pedindo para fazer um... explicando um pouquinho sobre esse fecho aqui, da pulseira de paracord. Então, esse fecho, ele é muito funcional, ele tem até 15 funções. Como vocês podem ver aí, ele tem termômetro, aqui é uma bússola, aqui ele contém um apito. Abrindo ele, ele tem um raspador, uma faquinha que serve como serrinha, e aqui ele tem uma pederneira para fazer fogo, raspando isso aqui no momento que a pessoa estivesse em isqueiro ou necessitar fazer um fogo em um determinado acampamento, ela tem esse equipamento aqui. Aqui serve para guardar algumas coisas, como a manzol, do outro lado também. Manzol, algodão, uma isca de fogo, alguma coisa do tipo. Vou fechar aqui. E aqui embaixo, ele tem uma mini ferramentazinha também, muito funcional. Serve aqui como uma lixazinha, aqui ele tem uma mini serrinha. Essa parte aqui pode servir para apertar um parafuso. Ele tem uma mini laminazinha aqui também, desse lado. E é muito funcional aí, no momento que a pessoa necessitar de alguma ferramenta, ela ter no momento. O paracord, ele é uma corda semelhante àquela corda que o pessoal utiliza para saltar de paraquedas. Ela é uma corda que o nome dela é paracord de 550 libras, que equivale a, ela inteira assim, Ela equivale aí a 250 de peso, né? Que ela resiste, né? 250 kg de peso que ela resiste. Lógico que não vai utilizar isso aqui para fazer rapel, mas ela é uma corda bem resistente. Pode servir para amarrar barraca, utilizar como cinto aí, de repente a pessoa estiver no meio do mato aí, precisar. Pode amarrar, pode amarrar o coturno, o sapato, pode amarrar aí, como eu já falei, barracas, entre outras coisas, muitas, muitas coisas. E ele tem um grande diferencial aqui, que é esses filamentos. O original, como vocês podem ver, ele tem sete filamentos. E são sete filamentos de nylon, que pode ser utilizado aí para diversas coisas também. Desde a amarração também, até como linha de pesca, né? É só desfiar, tirando essa capa aqui, é só puxar aqui, que ele sai todinho. Ele sai, aí serve para amarrar um no outro também. Ele é um material excelente. Então é uma pulseira de qualidade, estou mostrando para o pessoal aí. Quem quiser adquirir, é só mandar um direct aí, já sabe. Ele vem nessa caixinha aqui, caixinha de MDF. Isso aqui é de um cliente que já encomendou, que vai estar entregando amanhã. E tem esses outros fechos aqui também, essas outras pulseiras, nessa cor azul, tem vermelho também. Tem esse fecho aqui muito bonito também, essa aqui é minha. Eu utilizo aí também no dia a dia as pulseiras. E tem esse fecho simples também, com outros preços. Fecho aqui simples, ok? Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí